Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer aqui um quilo de feijão, tá? Vou fazer para congelar. Dessa vez eu vou fazer já temperado e vou mostrar para vocês passo a passo. Muita gente tem dúvida se pode fazer feijão temperado, se congelar sem temperar. Gente, pode fazer das duas maneiras, ok? Eu vou temperar esse aqui com calabrese bacon, tá? E vou mostrar para vocês o passo a passo de como que eu faço. Fica uma delícia e é muito prático, gente. Primeiramente, eu vou colocar aqui o feijão de molho. Assim, a quantidade de horas, pessoal, que você quiser colocar de molho é seu critério, tá? Eu vou deixar umas horas aqui de molho, que eu gosto do feijão mais branquinho. E também, quem quiser pôr um pouquinho de vinagre aí na água, também pode colocar, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar ele para ferver, mas eu vou fazer tipo feijoada, sabe? Vou mostrar aqui, ó. Cortei calabrese bacon. É bem prático, gente. Coloquei aqui calabrese bacon. Vou dar uma fritada aqui, tá? E vou colocar o feijão depois que ele tiver mais fritinho e vou colocar o feijão aqui dentro da panela e vou pôr a água e vou pôr para cozinhar, tá? É bem prático, gente. E fica bom desse jeito aí que eu tô fazendo, tá? Eu gosto de colocar, ó, já viu? Já fritei aqui, ó. Agora eu vou pôr o feijão, vou pôr a água, tá? E vou levar para o cozimento na pressão e vou pôr uma folha de louro, gente, porque eu gosto da folha de louro, é opcional. Às vezes eu faço com folhas, faço sem. Por quê, gente? Tá tão corrido para mim, ó, tá vendo aqui, ó? Agora vou levar para cozinhar. Tá tão corrido para mim, então é muito prático eu já deixar nos potinhos congelado, tá? Principalmente quando meu marido vai levar marmita, aí ele só pega um potinho e já deixa na porção certa, sabe? Porque às vezes a gente não vai comer feijão à noite, aí ele só vai levar na marmita e já deixa um potinho já para ele jantar e levar na marmita, sabe? E fica ótimo. Aí, gente, ó, acabou de cozinhar, tá? Agora eu vou temperar. Aqui, gente, coloquei alho e cebola. Tem gente que não gosta de pôr cebola. Eu gosto e não acho nenhum problema. Aí eu dorei, tá? Já coloquei aqui o feijão. A imagem não ficou muito boa, mas vou mostrar aí, ó. Tá bom? A imagem ficou meio ruim e eu só vi depois que eu já tinha feito. Olha aí, tá vendo? Aí eu já temperei. O tempero é o mesmo, tá, gente? Alho, cebola eu coloquei. Tem gente que não gosta de colocar. E aí você coloca aí, ó, tá? O feijão e você vai deixando dar uma fervida para ele dar uma engrossada. Eu não gosto de feijão muito aguado, até porque eu vou congelar. Eu gosto dele mais, mais suculento, mais grosso, tá, gente? Ó, já coloquei aqui nos meus potinhos, tá? Não tem muito, muita frescura nesse vídeo, gente. Eu quero mostrar bem o passo a passo rápido aí, para vocês verem como que eu faço aí o feijão, tá? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, básico, tá? Para mostrar como que eu faço o meu feijão congelado. põe no freezer. É muito, muito prático e fica ótimo, tá? Aí você acerta o sal e pronto, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!